Ó, o Fala Carnão já tá aqui em Campinas, hoje um momento pra lá de especial. Eu vim a convite do meu amigo Luiz Vossi, aqui da Agros, que está celebrando hoje nada mais, nada menos do que 7 mil dias de agro. Ou seja, 20 anos. Querido, que sucesso, quanta emoção aqui hoje. Realmente um discurso maravilhoso, a festa para os funcionários da empresa. Isso aqui tá realmente pura emoção. Ô Luiz, eu já falei demais, é uma honra muito grande você ter me convidado pra estar aqui. O Fala Carnão é seu e eu queria que você comentasse esses 20 anos, esses 7 mil dias de agro, você está super emocionado. Bom sim, Carnão. Primeiramente obrigado por você estar aqui, prestigiando esses 7 mil dias nossos. Em segundo lugar, eu queria dizer que essa festa foi feita com os funcionários. Pois é, eu posso dizer. Essa festa é importante pra todos aqueles que ajudaram a construir a área que o senhor está em praticamente 16, 17 estados do Brasil. Então é pura emoção. Estamos aqui hoje muito felizes, não só aqui, mas nesse exato momento, Carnão, nós estamos trabalhando, né? Nós estamos por uma festa aí em Recife, em Calacilhas, em Clagoas, em Pouso Alegre, em Línguez, em Caracilho. Então 7 unidades, todos os funcionários desse momento estão comemorando um 7 mil dia a nós. Quer dizer que tá todo mundo comemorando o Brasil? Nesse exato momento, nesse exato momento, tá passando o mesmo filme que nós passamos aqui, que você acabou de ver, com o Banco. Foi muito legal. Então é importante, você não pode pensar somente numa matriz, Carnão, eles estão participando de você. E hoje, Carnão, você colocando é muito bem. É hora de você fazer uma definição de emoção emotiva daquilo que nós passamos, daquilo que nós vivemos. E tudo isso tem que ser recuperado, tem que ser colocado. Valeu a pena, eu digo pra você. Valeu demais, hein? Esse aqui, ó, o Luiz é o seguinte, Luiz, é o seguinte, eu quero que você fale com muita emoção agora, porque é o seguinte, você faz parte, com certeza, do Brasil que dá certo. Esse Brasil, o Brasil do agronegócio é o Brasil que dá certo. É isso aí, eu acho que é o seguinte, nós nunca ficamos muito preocupados, discutindo determinada situação do ano, do mês, do semestre, do outro trimestre. Nós simplesmente, nós não podemos trabalhar e fazer o melhor, diferenciando os serviços. Embora, se a gente não ficar planejando em cima do que vê pela televisão, nós não fazemos parte desse mundo. Mas o nosso mundo do agronegócio, viu, Carnão? Eu falei pro funcionário, vem agora a pouco, é outro mundo, é outro mundo. Então, eu fico muito à vontade do ponto, né, de vista de dizer, do Brasil, depende de nós, Carnão. Eu digo de nós, não vale. Depende do agronegócio. É isso aí, querido, ó, com muita emoção, esse palacarão direto aqui em Campinas, eu falei com o Luiz Rossi, fundador da Agros, que tá celebrando 20 anos de Brasil, celebrando 20 anos de agronegócio, celebrando 20 anos de sucesso. Luiz, mais uma vez, super obrigado, viu? Obrigado, Carnão. É isso aí, gente. Esse palacarão, com muita emoção, vai ficando por aqui.